E por que ele não foi com cabelo Ele tava com cabelo grande Por que tiraram o cabelo? Por que não fizeram uma trançazinha simples? Então, o cabelo dele foi o seguinte Eu levei ele pra Maceió Pra fazer os cabelos E aí ele fez uma progressiva E eu não gostei, ficou feio Aí eu fui pedir pra ele tirar Aí ele tá deixando crescer Aí ele tá deixando crescer Porque ficou muito feio Pode arrancar Pode tirar Que tá feio Eu ficava mangando ele lá na casa de minha mãe E eu rindo dele E eu digo, meu Deus, que cabelo feio E outra coisa que você conseguiu, Regina Segurar o dente da boca dele Porque sabe o que é, Ravinho? Três vezes, caralho, pra segurar esse dente, essa boca Mas sabe o que é? Todos os dias eu digo, cadê o dente? Tá aqui? Bote Aí ele bota Quando eu vejo ele, cadê o dente? Tá aqui Mas eu vou até falar uma coisa Eu vou pedir até o doutor dele Pra botar um implante na boca dele Porque aí ele tem esse negócio de chapa mais Para afusar, né? E aí não tem esse negócio de chapa mais Ele tá tirando toda vez que vai Vai pro restaurante, vai pros cantos Ele tira pra comer Ele tira Ele não consegue comer com a chapa Tá entendendo? E toda vez ele fica tirando Três vezes ele já perdeu esse negócio, eu acho Ou três ou duas vezes, se eu não me engano Foi, Juca? Foi Tu já perdeu esse negócio pra caralho Eu não sei como é que a pessoa perde os dentes, né, mãe? Ah, foi O Carlinhos falou Javile, faça uma tocaia pro Juca Pega o Juca pra nós dar banho nele Vamos filmar Que ele tá uns três dias sem dar uma mãe Mas tava mesmo, dois dias, né, Juca? É mesmo E hoje ele só anda, sério Não, não, parabéns Você pode falar de você O que você for, mas Você mudou o cara Você deixou o cara cheiroso, velho Porque a melhor coisa da vida é um caba cheiroso Quando ele se acorda, eu digo Vai escovar o gente Já comprei até Sepacol pra ele Caralho, velho Pra ele Comprei pasto Escova de dente nova Sepacol pra ele Pra ele andar todo nos tric, né? Que tem que andar bonito comigo Do meu lado Tem que dar uma Bonito, trajado e cheiroso Inclusive faz suas perguntas Que a gente vai fazer as perguntas agora Ô, Ravili E é interessante que o pessoal nota isso, né? Sim Essa segunda versão Boa, boa O pessoal tá falando muito aqui no chat Tipo, meu Deus Por que a Reginia não fala isso Nas histórias dela? Por que você não fala isso Nas suas histórias? Não fala o que, gente? Essas histórias que você tem É, eu ainda vou parar um tempo Pra conversar sobre isso Porque já era pra me ter feito isso No ano passado Mas aí eu vou dar continuidade Eu vou fazer um dia Um histórias sobre isso Eu já vou ser sincero, velho Eu peço até desculpa Eu tenho pressão Certo Porque eu nunca vi você abrindo a boca Pra falar Mas impressão dentro de mim Eu não saia impressão Pra dizer uma e o outro E pegar o rosto A Reginia é uma puta A Reginia é... Dentro de mim, tipo Cara, a Reginia tá se aproveitando do Juca Mas depois que eu vi Que não era aquele Depois do Natal Que eu vi que não era aquela parada E eu vi que ele sorriu junto com tu ali Tá na minha mente Caralho, entendeu? Porque eu conheço as pessoas Pra antes chegar e falar pra alguém Ah, eu não sei o que, entendeu? Mas agora mudou com todo o contexto A visão minha Já tem mudado, né? Só que hoje mudou mais ainda Tem mudado que eu vi Que ele tava indo pro caminho legal De eu falar De você dizer bem assim E você vai ver cada vez mais Muitas vezes você forçando ele Ah, Ville O Juca Leva o Juca pra gravar Porque ele sabe que a gente faz vídeo Leva o Juca pra gravar Aí eu salgo na minha cabeça Caralho, ela quer botar o Juca Pra se esforçar Então tá Ela tá querendo, velho Porque se ele faz vídeo comigo Ele vai ser bem visto Se ele faz vídeo com o outro Vai ser bem visto Isso é legal Eu quero que ele trabalhe Tá entendendo? Ele é um personagem do Carlinhos Então eu quero que ele trabalhe Eu quero que ele crie conteúdo Eu quero que ele faça Você tava falando que Você tinha esse julgamento Até mesmo pelo Pelo seu carinho, né? Sim, por ele É, pô Oxi, várias vezes Eu tava vendo as coisas Juca, velho Isso tá errado, velho Na pandemia mesmo Pegaram o Pelete pra caralho Tá presente de que? Isso aqui, tá bom Vou mandar Não sai não, pô Fica na sua casa Não sei o que é isso Não, 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 Juca Sempre dando a ideia Dando a ideia Dando a ideia Chegava os negros Rapaz, cujado Aquela menina que chegou É, pelo jeito ele vai boazinha Tipo, só que depois Tá ligado? Nada contra A vida é seu e dele Vocês fazem o que você quer Tipo, eu como amigo Eu só dou a ideia Aceita se quiser, entendeu? Com certeza E hoje, o que é que você tem de mim? Velho, hoje Não, já há muito tempo Depois do Natal da Vila Que eu vi que você tava se esforçando Pra gravar com ele Eu vi que você quer uma coisa diferente Entendeu? Ah, mas ele tá se aproximando Porque, mano Eles são um casal E o Juca É personagem do cara O Juca Onde o Juca vai Ela vai E é bom ela ir Porque se tiver oportunidade O Juca abraça E ela vai E faz o laponte Por exemplo Chega pra um lugar O carro de China Pra gravar E tem um cara Fazendo divulgação O Juca não sabe Conte a sua divulgação Ele não sabe Verdade Não, 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 brother Me deu o chinelo aí Não com você diferente Não, fala com o assessor E tal, entendeu? Eu vou até fazer Eu tava até conversando Com o assessor dele Que eu vou até mandar ele fazer Tipo, um media kit Sim, legal Porque a gente que é influenciador Tem que ter um media kit Porque quando alguém falar Cadê o media kit E enviar, né? Muito legal E não tá E não tá uma Eu percebi também Que ele não tá um cara aleatório No Natal Não sei se você prendeu ele E me avisa Você tá percebendo Que ele está mudando? Sim, sim Porque eu venho conversando Muito com ele Ele não tá aquele cara aleatório De tá O tempo todo Tá ligado? Ele percebeu que ele é um artista Que ele dá as caras E ele volta E se eu vir no Natal da Vida Lá em cima Só observando Ele gravava e tá Tá ligado? Tipo, não é de tá Puf Disponível pra galera toda hora Nada contra Mas a gente que grava Não tem que estar disponível Toda hora pra outras pessoas gravar A gente grava Faz o patamar E volta Faz o nosso Porque a gente tem que fazer o nosso Entendeu? Já precisa ser Tipo, se o Carlinho só grava Grava, grava Os personagens Não fica legal O Carlinho às vezes Ele se grava Faz a parada dele, né? Ou se ele pega ali Faz a mídia dele Vende um negocinho Vende uma parada Vende um curso Entendeu? É isso E eu vim no Juca No Natal Queria lá gravar Fulano Voltava, entendeu? De cara Minha mulher tá ali Eu vou lá atrás Tá mudando muito E os planos que você tem Que você falou agora E eu sempre dizia Amor, vá, pode ir Sim Eu tô aqui Eu tô Eu tava com O Carlinho Kardashian, né? Que eu amo demais Uma pessoa maravilhosa Um coração lindo, lindo, lindo Então eu tava Eu tava lá com ele Eu digo Vá, Juca Vá gravar Vá se divertir Depois você vem pra cá Tá certo Aí ele ia Fazia as coisinhas dele Depois ele voltava pra lá Pra ficar comigo É porque é legal, né? A galera toda Tá mandando você falar Sobre a violência No seu Instagram Você vai falar também Sobre isso